Música E aí galera, MiraboaQuest aqui E agora eu vou mostrar as novas mudanças Da nova snapshot 12w 34a Bom, tem uma coisa Que muitos jogadores pediram desde o começo Do Minecraft, que são Novos, sabe Tipo, coisa pra plantar Agora elas lançaram a batata E a cenoura Que, bom São úteis, realmente A batata, ela De certa forma, deixa eu pegar uma batata aqui agora Pra mostrar melhor Ela tem duas, três formas Tem ela Ela como, tipo Que acabou de colher Que dá pra plantar ela Tem a batata cozida, que é só colocar a batata no forno Ela recuperar quatro bagulho da barra de comida E a batata venenosa Que eu não sei como consegue Nem sei como faz, sei lá E como o nome diz, deixa envenenada E a cenoura também Não sei o estado pra plantar E a cenoura dourada Que é feita do mesmo jeito que a maçã dourada Coloca a cenoura no meio E um monte de gold nugget em volta E a cenoura aqui é usada pra fazer a poção de visão noturna Que é a nova poção também da snapshot Bom, enfim A batata e a cenoura você pega matando o zumbi Com uma chance bem mínima Mas é uma chance Agora aqui as novas mudanças Tem o vaso de planta Você pode plantar Planta? Lol É, você planta essas coisas Tipo flor Flor, cactus E uma coisa muito útil Esse cactus não fura sua bunda Então ele é bem seguro E saplings Eu também li que pode colocar grama Mas eu não sei como é colocar grama Então deixa né E aqui uma coisa que sempre pediram Um botão de madeira Não é bem de madeira Ele é usado tipo detector de flechas Se você atirar uma flecha nele Ele É, manda redstone Eu nunca testei Vou testar agora Ah, dá certo mesmo Ele fica pressionado Legal Outra coisa é o item frame Que é tipo um quadro Ele 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 antes Anteriormente É só o quadro Aí você coloca qualquer item Que você quiser dentro dele E clica com direito Pra rodar o item Eu tinha colocado um diamante Deixa eu tirar agora Aqui o item frame Você coloca ele E coloca qualquer item do jogo Pode ser uma crafting table Aí você roda ela Mal zoado Bom, tô no creative Então não sei se você Quebrar ele Ele devolve o item Que tava lá Ó que louco Beleza Agora eu vou Agora eu vou deixar de manhã Beleza Agora eu vou mostrar Como é que se faz Todas essas coisas Deixa eu dar uma olhada Opa, uma coisa que eu esqueci de mencionar Parede de cobblestone E mossy cobblestone É igual fence Mas Wotafuck Ah, tá Só que é muito mais fácil de fazer Beleza Então eu vou pegar item Primeiro de tudo Eu vou mostrar essas paredes Como faz elas É Pega cobblestone Ou mostra cobblestone E faz esse formato de Ah, sei lá do que Aí forma Esses itens O botão Infelizmente Eu não sei como é que faz É Pelo jeito Só pode conseguir Pelo creative mesmo O vaso de planta Ele é bem fácil até Só faltou o item Ah Precisa de Três Bricks Que são os tijolos E coloca em Forma de Prato Ou balde Aí sai um dele Beleza É O item frame É verdade Ele é feito Igual Igualzinho Um quadro Você simplesmente Pega Bota este aqui em volta E PL no meio Só que é PL Não Lã Aí faz o item frame Aí bota em qualquer lugar Que você quiser Pode até botar o item frame Dentro do item frame Isso é confuso Mas Deu pra entender Bom E como eu disse A batata e a cenoura Você pega matando zumbi É uma chance mínima Mas você pega matando zumbi E Deixa eu pensar mais Ah sim Lembrei É Eu não sei se Eu que estou banhando Mas parece que as cores Da armadura de pele Mudaram Porque parece que está mais Com cor de madeira Agora Antes estava meio laranja E agora você pode Pintar elas Tipo Pegar roxo Pagar de roxo Eu quero pintar a bota Aí Bota no crafting E Saiu uma bota pintada Já estou até com a armadura Soca só É bem da hora Pode pintar qualquer parte Da armadura Fazer um monte de cor diferente Aí fica bem baiano Deixa eu Pegar uma mão de cor aqui Uma vermelha Uma verde Uma branca Minha calça vermelha Com a armadura verde E com o bagulho branco Uau Parece ferro Que louco Beleza Momento baiano É Ficou legal Estou meio roxo Hoje Mas De boa Bom Ah E uma última coisa Eu Quiso pegar um Eu Os Bom Também dá pra Pintar o colar dos bobos Que você Conseguiu Domesticar Tipo Pinta É Deu pra ver Que pinta o colar Pode ser qualquer cor Tipo Qualquer uma mesmo Ficava verde slime Amarelo Fail Ah Beleza E Também tem um novo mob Que ainda não foi implementado Que vai ser o próximo chefão Pelo jeito O Wither Ele ainda não apareceu Só dá pra conseguir ele com Mod Mas Ele vai ser colocado em breve Eu espero E eu acho que isso é tudo Do mod Mod não Caramba Novo snapshot Então Se vocês não souberam onde baixar Vocês encontram na minecraft wiki Onde tem todos os updates mais novos Do minecraft E é isso então Muito obrigado Se vocês gostaram do snapshot Eu nem gostei E agora Eu vou dar um tchau Com o efeito da poção de invisibilidade Não Catei Beleza Até mais galinha Tchau Tchau Tchau